A gente é um canal que nasceu para ser um canal de crítica e denúncia. E quando a gente fala isso, tem gente que reclama. Pô, mas vocês tinham que dar notícia boa também. A gente dá notícia, mas a nossa missão é denunciar, é criticar. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. Eu estou tomada pelo espírito olímpico. O skate é um dos esportes mais politizados aqui no Brasil. Os skatistas, de fato, dão a cara pela democracia. Muitos deles, é claro que a gente não está falando da maioria, mas grande parte deles. E aí é muito triste que um momento como esse ela tenha que dar explicações. Ela tinha que estar simplesmente celebrando esse feito incrível dela. Porque tem gente que está aí para lacrar. Atletas não são Deus. Deus eu sou eu. Faz o ciclo olímpico lá em casa, William. Posso mudar de assunto aqui com o William Amar? Eu estou só de visitante aqui. Eu olho para a Vivi aqui e peço autorização. Você vê que eu sou disciplinado. O capitalismo falhou, falha e falhará, né? Mas, de fato, no Rio de Janeiro, quem acompanha a política no Rio tem que ser especializado em cobertura policial. O regime venezuelano é uma revolução popular degradada. Foda-se a cara ao E.A., foda-se ao magro, mas eu acho que, sem ter cárter, eu acho que é bem cara relevante essa nota deles. Mostra essa bagaça, rapaz. É sobre isso. Eu sou pela socialização de tudo. Que casaco é esse? Você viu, Demori? Casaco fala português, cara? Ah, Demori, fala português, casaco. É, não sei, né? Nunca falou. Coisa maravilhosa. Brechó. Brechó tem tudo. É o dia do orgasmo. Eu não... Meu Deus! O calendário internacional nos lembra... Encerramento chave de hoje. O calendário internacional nos lembra. Eu sou obrigado a... Excelente. ... colocar na mesa. Até eu sabia, Vivi. Só você que não tá sabendo. Eu sou um tufão desse programa, sabia? A última a saber, sempre. A gente ficou muito tempo só falando de morte. Tô precisando de Eros. Viva Eros. A política de Eros. Eros e Bacos. É, exatamente. Vai com essa que encerramos o CL Notícias. Tchau, gente. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.